Move the pan and dip with the paradigal Move the pan and roll � LAUGHTER Move the pan and roll Veduwe na punga o tevera jeso 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 I want the bunga tcheverajese Nemuri yang이� Click and Work I want the bunga tcheverajese S tabii que ça ça I want the bunga tcheverajese I want the bunga tcheverajese S high-tech A CIDADE NO BRASIL Murigo, murigo, murigo Mambasa ake sacha ni Haka nipirinda Unu wake sacha ni Mambasa ake sacha ni Haka nipirinda Uwele wake sacha ni Haka nipirinda Kunganga na kaenda Kumachira na kaenda Ndi chingo bamba bamba kutenderera Ndi chingo sungaira Kunganga na kaenda Kumachira na kaenda Ndi chingo bamba bamba kutenderera Ndi chingo sungaira Uroi nasia Uroi nasia kariwe Uroi nasia 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 Nem a namang bau de ganga de ser Nem a namang bau de ganga de ser Siga! 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 Everybody! Siga! 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 Monco! 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 Siga! Mocha, 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 mocha. Chico 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 a gente a gente Chikat ch Elvis Chikat 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 j Australians Chikat 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 jikat Chikat 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 Moco, 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 moco Mundo esse Moco, 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 moco Quase, chega Moupei mou cunho Moupei mou cunho Jansen Chega Che, 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 che Che, 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 che Moco Che, 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 che Moco, 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 moco Engagem Segra Segra Jaga Um behead Eat what you sing Eat what you sing Tchau, tchau. Morro, morro, morro Morro, morro Morro, morro Morro, morro Ah, introducimos Do you sing Itaí? Itaí? Mokoma na oeliti, uyo! Mogo! 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 Tchaka, 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 tchaka Não, nome nela, nome nela, tchaka, tchaka, tchaka Mogo gogo! Mogo gogo! On oa koma na oeliti, tchaka, tchaka, tchaka O a koma na oeliti, tchaka tchaka tchaka! Porque aqui tem muita idade e não DEJA Meoning que não左 Tiver man kann Mas como ele đade não tem E aí no dia seu Andei chamas de idade Ansi Echos Existe kind Existe kind Existe kind Existe kind Modificação ock, volta emia, atenção diga, 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 diga 1, 2, 3, GO Tiga, tiga, tiga Tiga, tiga, tiga Tiga, tiga One, two, three, go So tiga, tiga, tiga Tiga, tiga, tiga Tiga, tiga, tiga One, two, three, go Borburuna mor wrestle Jiga, 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 Jiga Jiga, 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 Jiga Jiga, Jiga, Jiga One, two, three, go